O tempo é como um rio que corre em movimento incessante. As águas nunca se detêm e a luz do sol se reflete sobre elas com um brilho diferente a cada segundo. O que vemos neste exato instante é diferente do que vimos há um segundo. Na história da pintura existe um pintor que tentou captar a luz do instante fugaz. O sol tinha chovido sobre o rio e o sol brilhava de novo. Ali estava Claude Monnet, esperando esse breve momento para plasmá-lo na tela. Fez esta confissão. Nunca tive um estúdio. Não me vejo encerrado num quarto. Mas esta afirmação não é completamente verdadeira. Monnet teve um estúdio para polir a sua obra ou para rejeitar sem contemplações o que tinha feito ao ar livre. O que se sabe com certeza é que sempre trabalhava primeiro ao ar livre. Nos seus primeiros anos construiu-se um barco-estúdio para analisar os efeitos da luz sobre o Senna. Não longe de Paris. Cidade em que nasceu em 1840. Esta sombra junto à porta poderia ser a sua. Talvez pintasse puras ilusões de aparência idílica. Dado que naqueles tempos o rio já estava muito contaminado pelas indústrias. E não estava só. Nele navegavam muitas embarcações da gente elegante de Paris. Já então podia-se perceber que estava apaixonado pelos raios de luz e pelo seu reflexo nas águas. Observe-se que não se preocupava com os detalhes. Abordava o tema com muita pressa e com rápidas pinceladas. Rio Senna abaixo, a certa distância, podia estar só na sua contemplação. Num silêncio tranquilo e sem desassossego. Sem ferir a calma da paisagem diante da névoa sobre a água ao amanhecer. Não pintava um mundo baseado nas ideias que tinha sobre ele. Unicamente pintava o que via. Nada mais. Exercia um severo autocontrole para pintar menos. Não demais. Aqueles que admiravam as suas pinturas ficavam atônitos. Essas pinturas não tinham limites precisos. Pareciam incompletas. Monette cada vez se aventurou mais nesse caminho. Até dissolver a realidade e reduzi-la quase a uma ilusão. Os pintores sempre se tinham valido da luz para realizar os seus temas. Já se tratasse de um santo ou de um bodegão. Ou do que fosse. Usavam a luz para contar uma história. Mas agora existia um pintor que convertia a luz no próprio tema. E a história que contava era pura aparência. Este pintor levava o seu cavalete à estação de trens entre um monte de bagagens. Para pintar o quê? Não a poderosa criatura de ferro. As máquinas ou o cansaço dos passageiros. Mas a própria confusão do movimento. O vapor. A névoa. Pelo visto, sem uma composição real. E não terminava o seu trabalho na primeira tela. A seguiam outra e outra. Uma série completa sobre esta estação. E o mais estranho é que apresentava todas estas pinturas juntas numa mesma exposição. No passado, uma pintura era uma obra única destinada a uma coleção. Mas agora parecia que todos estes costumes não contavam. Para Monet, certamente não contavam. Ao ser a luz um tema, a mudança de luz era essencial na sua pintura. Em 1890, descobriu certos adornos, levantados por um agricultor no campo. Não tinham nada de especial esses montes de feno que se vê em todos os campos. Mas Monet se sentiu fascinado pela diferente coloração da luz que os envolvia a diferentes horas do dia. A cintilação rosada do atardecer ia se dissolvendo conforme o sol se punha, até escurecer-se numa mancha negra. Monet voltou a este campo no verão, no outono, no inverno. Pintava uma tela após outra, em rotação, num esforço por captar a luz dos frios amanheceres do inverno ou surpreender os efeitos maravilhosos da cor no anoitecer. Claude Monet já tinha encontrado o caminho do seu estilo. Agora procuraria novos adornos, não de feno, mas de pedra. Adornos muito mais altos e poderosos. Sabia que havia um destes na cidade de Juan. Em 1892, alugou um quarto nesta rua. Abriu a janela e ali estava. Nada menos que uma catedral. E começou a captar a luz de um amanhecer entre a névoa. Cito uma das suas cartas. Hoje o tempo está muito bom. Com névoa e com sol. Uma manhã nebulosa. Levantei-me muito cedo e me pus a trabalhar às 7h15. Estou cansado. Trabalhei em oito telas. Oito telas num só dia. Escreveu. Já tenho a catedral. Agora necessito a tela. Só trabalhando terei êxito. Outra vez escreverá. Não perdo a coragem. Mas estou furioso comigo mesmo. E a 29 de março de 1893 escreveu. Hoje pintei 14 telas. Nunca me havia ocorrido uma coisa assim. 14 telas para aprisionar o sol. Não conheço nenhum artista que fizesse o que Claude Monette fez. Criar a sua própria paisagem para pintá-la. Em 1883, aos seus 43 anos, alugou uma casa grande em Giverny. Um povoado às margens do Sena, a leste de Paris. Casa que mais tarde compraria. Agora vivia para as suas pinturas. Nas suas pinturas. Remodelou o jardim e gastou somas importantes em plantas e flores. Quando já tinha fama universal, pôde contratar seis jardineiros. Se levantava às quatro ou às cinco da manhã, olhava o céu. E se não eram boas as perspectivas para pintar, ia para a cama enfurecido. A luz, as árvores e as flores tinham de amoldar-se às suas expectativas. A natureza inteira devia adaptar-se ao estilo de Claude Monette. Conta-se que se enfurecia, se se rompia o talo de uma flor. Ou se um botão tinha a ousadia de brotar antes do tempo. Destroçando uma composição que Monette tinha já planejada. Também se sabe que Monette era capaz de romper ou queimar as suas próprias pinturas. Ele próprio escreveu. Um artista nunca deve ter medo de retocar uma obra se esta não o satisfaz. Ainda que isso signifique destruí-la. Diante de sua propriedade, do outro lado dos trilhos do trem, havia marismas pequenas com abundância de lírios e nenúfares. Monette as comprou, ampliou-as e construiu um sistema de canais para que a água do rio entrasse e crescesse melhor as plantas. Fez construir essa ponte sobre as marismas. Já era proprietário do seu tema. E esta propriedade lhe duraria 30 anos, até a sua morte. Já podia absorver a luz, se o tempo o permitisse, decifrar os dias e as suas cores e seguir o lento fluir das estações. Viveu separado do seu povoado. Vendeu muitas pinturas. E pintou centenas mais, escondido numa luz da sua propriedade. Aqui, no Lago Artificial, começou a pintar o impossível como ele próprio afirmou. Me enlouquece o esforço de pintar isto. Paisagens aquáticas, reflexos sobre a superfície das águas. Um mundo flutuante, numa luz flutuante, evidente e misteriosa ao mesmo tempo. A superfície da água e a sua profundidade. Monette se sentava diante do seu cavalete, observava e observava, ondulando a realidade, inclusive conseguindo que o espectador visse o que não se pode tocar. São paisagens que podem ser percebidas, mas sem serem alcançadas. Pouco a pouco, os nenúfares se converteram na obsessão da sua pintura. Monette viveu muitos anos. Começou a trabalhar antes da Guerra Franco-Prussiana e continuava pintando ainda depois da Primeira Guerra Mundial. Nas duas últimas décadas da sua vida, praticamente não pintou outra coisa que não fossem nenúfares. Tinha construído um estúdio enorme de 15 metros de altura para poder instalar telas cada vez maiores. Este tem 4 metros de largura e é só a parte central de um tríptico. Cintilações de luz dourada, verdes e azuis intensos, pinceladas inquietas, como se estivessem enroçando suavemente a superfície. São superfícies que envolvem, como se alguém entrasse nelas vagamente, como nos sonhos. Ali flutuam flores de uma aparente fragilidade. Manchas de vermelho desbotado, que devem ser lírios. Poderia-se pensar que estas telas estão pintadas como se a luz penetrasse timidamente. Numa luz que sempre se difumina lentamente. E assim era. Desde 1908, Monette sofria de catarata em ambos os olhos. Chegou a perder a visão da cor. Se diz, inclusive, que Monette pedia aos outros que identificassem os tubos de pintura. Dois anos depois de pintar estas telas, foi operado e três anos depois da operação, aos 85, escrevia. Trabalho como antes. Gosto do que faço. E se fossem inventados óculos melhores, só pediria chegar aos 100 anos. Não alcançou essa meta. Morreu em 1926, aos 86 anos. Este gigante, este artista infatigável, nos ensinou a olhar o mundo com olhos novos, a contemplar a paisagem da nossa vida, como se antes não a tivéssemos podido contemplar. Nos deu o presente de uma nova captação da cor. E meios nos ensinou a desfrutar da luz. E meios nos ensinou a desfrutar da luz. E meios nos ensinou a desfrutar da luz.